De volta com o JR23 na tela da TV que mostra você e realmente não foi o final de semana nada bom para os torcedores francanos. A veterana fez a sua estreia no Campeonato Paulista 4, a nova série criada pela Federação Paulista e não começou bem. A veterana perdeu para o 15 de Jaú fora de casa. Veja como foi. Um dado em 15 de novembro de 1924, é o ano do centenário do 15. O torcedor do ano passado ficou muito desapontado ali. Vai você, Vinícius? Olha a bola sobrou, olha o gol do 15! Gol! É do 15! 15! Na marca dos 42 minutos do segundo tempo, brilhou a estrela do atacante, falhou o sistema defensivo da Francana, falhou o goleiro. Vinícius deu um tapa na bola ao Brian para correr para o Abraço! Num jogo truncado, num jogo difícil, ele mostra lá o símbolo, a força do galo, comemora demais! Sai na frente o galo da comarca, numa falha do Vinícius, estava livre. Tranquilo, o goleiro da Francana, vamos rever aí, olha só! Trombou lá com o Garcia, a bola sobrou com o Brian, que não tinha nada a ver com isso, e sim, com a comemoração com o torcedor do galo! E a estreia da Francana em casa acontece no próximo domingo contra o Jabaquara, no estádio municipal José Lancha Filho.